Nessa placa aqui, velho, porque paciência tem limite, paciência tem muito limite E fala rapaziada, mais um vídeo aqui, noite de Libertadores Hoje já foi pra lá de emocionante, né? O Corinthians acabou sendo eliminado com uma rodada de antecedência E agora vamos assistir aqui a Palmeiras e Barcelona de Guayaquil Uma vitória do Palmeiras aí garante a classificação da equipe aí pra próxima fase da Libertadores Então já vem chegando Se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da nossa família, independente do clube que você torce Você é muito bem-vindo aqui nesse canal Vai ter diversas coisas ainda ao longo dessa temporada Tem Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, reta final que vai chegar aí E a gente vai trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Vambora, que a partida já vai começar, vamos lá, mano Ih, nossa! Ih, Totó! Caraca, quase que saiu o gol Aí veio o Palmeiras, domina a Veiga, tocou Nossa, Rony! Caraca, velho, o Kiki bateu na bola, velho Gol do Palmeiras já, mano Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Cara, impressionante Primeira jogada do O Gabriel Menino Que ele tentou de desde, mas não conseguiu A bola sobra pro Rony Ele pega uma trivela, eu acho, cara Não deu pra ver de primeira O jeito que ele bate na bola Sai bonito pra caramba ali, cara Nada, mais um gol do lado do Rony, hein? Igual aquele gol do Rony Tinha no lado do Mineirão de bicicleta, mano Aquela pintura Agora mais um gol do lado dele Que faz, hein, Rony Que isso? Gol do Barcelona, velho Gol do Barcelona de Goiaquil Pisquei do nada, gol dos caras Caraca, velho Que jogada rápida do Barcelona de Goiaquil Fala deles Fala deles, velho Recebeu Caramba Eu achei que ia ter a tabelinha Mas não E bateu do jeito que ela veio Que nem sabia Pegou o Everton de surpresa, velho Caralho A bola pegou E desviou ainda O Gustavo Gomes Depois foi o Luan A marcação A internet travando Daquele jeito E agora o gol do Barcelona de Goiaquil 1x0, hein? E é o cruzamento Quem é isso aí? Perdeu Caraca, mano Como que ele perdeu esse gol? Não, não é possível, velho Tem alguma coisa errada aí, gente Tem alguma coisa errada aí, velho O Rafael Veiga perder esse gol O Veiga, mano Craque E... Que isso? Olha o Messi É o Messi do Barcelona Esquece Caralho O gol do Barcelona de novo, irmão Que isso, cara Que resultado gigante até aqui, cara Tem o segundo tempo inteiro, velho Mas na moral Cara, que importante Esse gol do Barcelona de Goiaquil Caraca, eu tô sem reação agora, gente Sinceramente Esses dias tem acontecido cada coisa Alguns momentos depois Ah, não Tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem, velho 40 segundos Esse segundo tempo Os caras fizeram gol, cara Deu tempo dentro de eu me alocar direito aqui, velho Olha aí Gol do Palmeiras, velho Gol do Palmeiras Eu já ia aqui e me armava pra falar Não, gente Eu acho que um gol no começo do segundo tempo Era o que o Palmeiras precisava Antes de eu falar Os caras já fizeram gol, velho O mascarado Gustavo Gomes Ele tá com essa máscara top aí, cara Eu gostei Gostei desse estilo, cara Eu acho que eu vou adotar mesmo Nesse estilo, tá ligado? Subiu mais de todo mundo, velho O Zorro Tá parecendo o Zorro Opa, caralho Se isso fosse preto, ia ser o Zorro, velho Daí No travessão, velho Quase, velho Ih Que jogo maluco, hein, gente Que jogo maluco Quase o gol do Barcelona de Guayaquil, cara Bola no travessão O mesmo travessão que o Rafael Veiga cabeceou no primeiro tempo Cara, que jogo maluco mesmo, velho Jogasse, jogasse pra caramba, velho Ih, de novo no travessão Que maluquice Caralho, velho Virou desafio do travessão, cara Agora foi o Arthur O Palmeiras de novo E os caras de novo, cara É empate lá, o Fluminense mesmo, perdendo hoje Já se classifica com uma rodada de antecipação Zé, Rafael Atravessa pro Pique Do céu A gente não pode ter Aquele sorrisinho esboçado no primeiro tempo Do 2x0 Tava bom pra caralho, né Olha aí os caras já, velho Empatou o jogo O Abel chegou no segundo tempo Pum, pum, pum Bateu em todo mundo Falou, vai empatar Vamos virar essa porra Tá aí, cara Meu Deus, não tá nem na metade do segundo tempo Os caras já fizeram os dois gols que precisavam Tá vendo? Tá vendo? Equipe que tem treinador É outra história, irmão Outra história É por isso que tem essa placa aqui, velho Porque paciência tem limite Paciência tem muito limite Impressionante, cara Impressionante O segundo tempo O Palmeiras voltou com o turbo ligado Na moral O turbo ligado Os caras vieram com tudo pra cima do Barcelona Não segurou o Barcelona, não Ó, de novo os caras chegando Olha aí Olha aí Olha aí, velho Olha aí O que que eu falei pra vocês, cara O que que eu falei pra vocês Não adianta Não adianta, cara Não adianta, velho Tava mais que previsível que isso ia acontecer, velho Igual do Palmeiras Igual do Arthur Que tá fazendo gol todo jogo Impressionante o que esse cara tá fazendo, cara Na moral É aquela bola Pode jogar um armário Um travesseiro Uma cama Sei lá o que Pra esse cara É que ele vai empurrar pra rede, cara Vai empurrar pra rede A fase desse moleque aí agora Tá impressionante Fazendo gol direto, cara E o Piqueires participando da jogada Tá muito bem aqui Na parte ofensiva Já é a quarta, quinta jogada Desse segundo tempo que ele faz aqui no lado esquerdo O Rony tentou O Rony defendeu E o Arthur tava só esperando Aí a bola foi só lindamente pra ele Só empurrar pra rede, cara Esse time aí não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer com esses caras, mano Eles fizeram assim, ó Não, vamos brincar com quem tá assistindo a partida, né 2x0 contra Foda-se Depois a gente vira Ah, não De novo Chega até ser piada Melhor que isso, cara Piada no bom sentido, tá, gente Claro Não tô desrespeitando No bom sentido Olha isso, cara O que que eu vou falar, cara? Não vou falar nada, cara De novo gol dos caras, velho De novo gol dos caras Cara Um jogo que veio pro intervalo 2x0 Os caras viraram 4x2 É um gol atrás do outro Gol do Hendrick Gol do Hendrick Tava precisando o menino fazer um gol O Abel Ferreira que tem dado Menos espaço pra ele nos últimos jogos, né Tem sido falado muito A empresa espanhola Dizendo muito isso, tal Gol importante pra ele A boa sobra E ele foi lá e só empurrou pra rede, né Tem que ter paciência com o menino O menino tem 16 anos só 16 anos com a mentalidade muito Muito madura Né Pra Pro tamanho dele, digamos assim, cara Ele realmente É um garoto aí Que a gente brilha os olhos, né Até nós que trouxemos com o Palmeiras Olhamos pra esse menino E a gente espera que ele realmente Consiga desempenhar o bom futebol dele E é isso, rapaziada Final de jogo, velho Eu já disse tudo que eu tinha pra dizer pra vocês Aí ao longo dos gols Ao longo do vídeo É, o que eu tenho que dizer aqui É só apenas parabenizar a torcida do Palmeiras Aí aos jogadores pela vitória, né Porque, pô, uma virada de 2x0 Na Libertadores e lá Apesar de estar dentro de casa Mas mostrou a força da torcida aí E venceram mais um jogo E o dia um pouquinho, né Pô, achei que o Barcelona Digo, é que podia segurar ali mais um pouco Mas não teve outra, cara O jogaço hoje 4x2 Jogo de muitos gols mesmo E é isso Parabéns ao Palmeiras pela vitória Tamo junto Até a próxima Valeu E final de semana A gente tem mais rodada do Brasileirão Amanhã tem Flamengo e Raça também Vamos trazer aqui no canal tudo Tamo junto É nóis Tchau